Recado do telespectador DDD 3399111443 Oi Nico, manda um abraço para a Querisma Vitória Que vai fazer o Enem este domingo Boa sorte, que Deus te ilumine sempre Fica tranquilo, já deu certo É a Anja que tá falando Vai fazer o Enem, já deu certo Chega lá, ó, tranquilidade E agora esse fim de semana não adianta estudar mais Não é não, é alimentar direitinho Dormir pra ficar descansado e hidratado Boa sorte pra você, Querisma Vitória Fala comigo, duas lendas do BG Aqui, ó, Robinho, esse é o cara Olha, Lamonier Isso aqui nós temos que encontrar com ele, Lamonier Esse é o fenômeno Não, e ele é do Banco Itaú Você tem que colar nele pra ele arrumar empréstimo, sei lá Alô, Robinho Robinho, meu chegado Notícias imparciais e com credibilidade É só aqui na TV Leste Boa tarde a todos, Robinho de GV Manda um abraço pra turma dos carros antigos Avante, Fusca e amigos Um abraço pra eles Tem Fusca, antigo ele É, ele anda com a turma boa aí Eles dão um rolé dia de sábado Ô, Robinho, tem que encontrar Pra comer aquela barrinha de cereal Mais conhecido como tolcinho de barriga frito É Ô, Robinho Tamo junto, garoto Sou fã desse cara, isso é fera Fala, Nico, boa tarde Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus Meu nome é Gabriel E fala daqui do Turmalina Estou ligadinho na TV Leste Você anota mil Tamo junto Gabriel lá do Turmalina Falando em Gabriel Sempre abraçando Gabriel Duarte, o locutor É telespectador Sempre com a gente aqui Boa tarde para o melhor da tarde Viu? Entendeu? Boa tarde para o melhor da tarde Quem? Você Você não Você que Fala, Nico Boa tarde para o melhor da tarde Você Você que tá falando sou eu Entendeu? Nico Manda um balanço daqueles Para o meu bisavô Sebastião Ottoni Lá em Sobrália Vamos mandar lá pra Sobrália Balança, seu Sebastião Tamo junto, hein É, ele está ligado em você E um abraço pra minha bisa Aparecida Ottoni também Me chamou Ana Clara E sou a de Rosa Essa é a Ana Clara De Rosa E a outra é minha irmã Ana Lívia Vocês são nota mil Hoje não tem aula Estamos ligados em você Beijos, Ana Clara Um beijo pra Ana Clara Beijo pro bisavô Que honra que deve ser, rapaz Se você ter bisneto Deve ser uma honra muito grande Ah, eu vou ter Se Deus quiser Eu vou viver até 65 anos Ah, minha mãe tem Ai, Lamonia Vamos parabenizar o pessoal Oi, Nico Por favor Manda um abraço Pros meus filhos Flávia Iara E Nodin Eles ficaram com ciúmes Da mensagem Que eu te mandei ontem Viu aí Você tem a mensagem Que ela mandou ontem, Valber Ah, não sei o que 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 Aí os filhos chegam Depois prepara lá, hein, Valber O Valber consegue Aí depois a gente mostra Aí os filhos chegaram em casa Que história que era É só mandar mensagem Pra aquele tal de Nicomédi Não sei o que Não sei o que Aí Agora nós temos que consertar aqui Vamos bater parabéns pra eles Lamonia Pra tentar consertar Mas não é aniversário deles não Qualquer parabéns Parabéns Vamos declarar amor pra eles São lindos Lindos Para de implicar com a sua mãe Ah Nico Vocês são São milhões Deus abençoe você Neuza do Campanário Neuza, um beijo pra Flávia Oi Flávia Flávia, Flávia Iara Beijo pra Iara Alô Nodin Ciumento Próxima Oi Nico Sou de Caratinga E assisto você todos os dias Um abraço pra todos Especialmente Pra minha esposa Maria Helena Alô Ailton Viva Caratinga Maria Helena Tá ligadinha lá Vamos mandar um balança Pra Ailton Lá em Caratinga Balança Ailton Tamo junto Fih